Bom, boa noite a todos e a todas, quero dar as boas-vindas ao membro do Conselho Fiscal e ao segundo tesoureiro, ao segundo tesoureiro, à presidente coordenadora da ONG LGBT do Brasil do Paraíba. Sou eu, Marli Matos, e eu na condição de assessor, parte da diretoria da ONG LGBT aqui reunida na casa de Manuel Marques, hoje é 9 de novembro de 2014, são exatamente 20 horas e 26 minutos. Então a gente vai agora dar início à nossa reunião, lendo a carta aberta a toda a sociedade e a todas as instituições civis organizadas da região do Brejo Paraibão. Essa carta vai ser entregue a essas instituições, que é o documento 001 de 2014. Eu vou pedir para vocês responderem comigo, tá? Para ficar bem bonita assim a leitura, tá bom? Aí você responde também, coordenadora do presidente. Nós gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, viemos informar... viemos informar... viemos informar... que está nascendo a ONG... que está nascendo a ONG... LGBT... LGBT... do Brejo Paraibão... do Brejo Paraibão... sem fins lucrativos... sem fins lucrativos... CNPJ... CNPJ... 2124... 2124... 46... 46... 46... Meu Deus... Bota tudo... Am... Obrigado.